Na minha ilha o mar desalou Golfinhos nadam por onde eu vou Vem o vento e me diz que aqui sou feliz Que bom falar com os amigos que eu fiz Na minha ilha eu posso brincar Pra escorregar Não precisa esperar Tem um mundo sem fim Pra ver do trampolim Vivemos mil aventuras assim Aves, bananas E boas cabanas E vasos de conchas pra encher Copos irados Comenta e milado E abacaxi pra comer Na minha ilha só tem diversão Tem mil balanços Dormir é bonsão Lama é bom pra brincar Galhos pra chacoalhar Tem mil tesouros pra gente encontrar Vou pelo alto E eu lá por baixo Eu acho que quero voar Eu cruzo o rio Escalo a montanha Da nossa torta Quero cuidar Na nossa ilha a vida é assim Ficamos juntos do início ao fim É uma celebração É uma celebração De amizade e união Na nossa ilha tudo é diversão Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau